Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal de Ideias da Gica. Hoje a gente vai fazer uma aula super rápida, super legal e de reciclagem pra decorar os nossos cabelos. Usando uma tampinha de suco, que provavelmente ia pro lixo. Um retalhinho de tecido, que todo mundo tem, principalmente artesã. Olha que pequenininho. Florzinhas artificiais pra gente decorar em cima da tampa. E uma linha, essa aqui é a linha 10, que é mais forte, pra gente poder alinhavar aqui a nossa tampinha. Uma agulha e uma xuxinha pra cabelo, que você vai entender pra que vai servir. E cola quente. E esqueci de falar também, a gente vai usar uma colinha branca pra colar o tecidinho aqui na nossa tampinha, beleza? Então, a gente vai começar. Por isso, a gente vai colar com cola branca normal, que você compra em papelaria. Ó, a gente vai passar, só pra fixar o tecido, pra gente poder alinhavar melhor, sem ele ficar andando na tampinha. Cola aqui no centro. Seu tecido vai ser um pouquinho maior, né? Da tampinha, pra gente alinhavar. Ó. O tecido aqui, praticamente, não vai aparecer, tá? Mas ele é tão bonitinho, já daria pra ficar assim no final. Você vai ver o nosso enfeite. Então, se você tiver algum tecido bem bonitinho, que tenha um desenho bem assim do tamanho da tampinha, você já pode usar o próprio tecidinho, só apenas. Já vai ficar bonitinho. Colou as lateraisinhas. A gente vai alinhavar. Passei aqui a linha na agulha. Vou dar um nozinho aqui no final. Então, a gente vai alinhavar de forma simples mesmo, pra lá e pra cá. Passei tudo, ó. Vou apertar. Tá vendo, ó? Que ficou bem certinho, bem legal. Daí, pra dar uma fixada melhor, eu vou passar pra lá e pra cá a agulha, ó. Eu vou cortar a linhazinha. Vou dar um nozinho aqui, ó. Fazer uma barriguinha aqui, tá vendo? Vou dar esse nó aqui. E vou cortar. Pra esconder essa base aqui que ficou, eu não citei lá no começo, mas a gente vai usar feltro, um pedacinho, tá? Vou colar o feltrinho aqui, ó, com cola quente. Ai, a gente vai colar tudo agora com cola quente, olha que bonitinho. Antes de colar o feltro no fundo, eu vou costurar um pouquinho aqui, ó, a xuxinha. Pra ela ficar presinha. Dei um nozinho aqui atrás. E agora sim, eu vou colar esse fundo com cola quente aqui, ó. E também, depois, com cola quente, as florzinhas que você compra artificial, que ela vem num buquezinho super bonitinho. E você arranca algumas pra enfeitar. Ela vem nesse buquezinho aqui, ó, que eu paguei, acho que uns oito reais. E vem um monte de florzinha. Então, dá pra fazer bastante tampinha pra decorar o cabelo. Vou tirar esse fundinho da florzinha aqui, ó. Porque senão, ela não fica direito em pezinha na nossa tampa. E vai estar pronto o seu enfeite de cabelo com tampa de suco de garrafa. Olha que bonito! Você pode, é opcional, também colocar aqui em volta, ó, com cola universal ou a cola quente mesmo. Colocar aqui em volta, ó, essas meia pérolas que é em formato de coração. Olha que bonito! Olha como o nosso enfeite pra cabelo ficou bonito. Olha que lindo! Com uma base que ia pro lixo, com retalhinhos que tá aí jogado e umas florzinhas super fofas, você fez algo super bonito pra decorar o seu cabelo. Espero que tenha gostado. Se você gostou e quer outras ideias pra esse tipo de tampa de suco decoradas pra cabelo, curte o vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, falando Sim, Gica, eu quero mais ideias pra decorar tampa de garrafa de suco. Que aí eu vou mostrar outras ideias que eu tenho aqui na minha cabecinha, pra você ensinando de forma super fácil. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal pra você receber mais ideias de reciclagem, bordado, decoração de MDF, tudo que é legal do artesanato aqui do meu mundo da Gica. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!